Música Bom gente, hoje eu estou aqui para agradecer a Regina Pagan que me enviou na semana passada vários presentes eu conheci a Regina tem pouco tempo, me parece que foi no mês de junho aí eu fui conhecer o canal dela, que é um canal bem diversificado que dá dicas de beleza e cozinha, tem bastante coisa lá no canal dela então, em um dos vídeos dela, eu vi ela fazendo uma receita onde ela utilizava um abridor de latas, então eu gostei bastante, comentei lá no vídeo dela e ela pediu meu facebook porque ela queria me dar um de presente aí, enviei meu endereço para ela e na semana passada chegou uma caixa que além do abridor de latas, a Regina também me mandou um monte de presentes que eu vou estar mostrando para vocês agora então agora eu vou abrir a caixinha, que foi essa aqui dos correios que veio uma sacolinha vermelha a primeira coisa que veio aqui foi o abridor de latas eu havia assistido um vídeo da Regina onde ela utilizava um desse aqui eu fiquei encantada, eu comentei no vídeo dela e a primeira coisa que ela me disse que ia me dar esse abridor de latas aqui e acabou que ela mandou muito mais que esse aqui então eu vou colocar aqui só para mostrar como que é, só para fazer demonstração aí você pega essa borboletinha aqui, ó e gira pronto, aqui ela já deu um apertado quando a gente roda, ele já aperta aí é só rodar que ela vai abrindo a lata eu nem vou abrir essa latinha aqui agora para mostrar porque eu não vou utilizar então eu fiquei muito feliz com esse abridor de lata, achei diferente, então como eu não conhecia então eu gostei demais outra coisa que eu estava precisando muito é esse fuê a gente usa geralmente para mexer massa de bolo, mas ele é mais utilizado para bater ovos então eu estava precisando muito, inclusive eu tinha até saído para comprar então assim, quando chegou a caixa com esse fuê então eu já vi que eu não precisava mais comprar então foi uma coisa assim que eu estava precisando mesmo outra coisa também que eu não tinha que veio junto com esses presentes foram os medidores que geralmente a gente utiliza muito a chica para medir e a Regina mandou para mim os medidores em ml esse maior aqui tem 240 ml e vai até o menor que tem 60 ml então esse aqui são coisas essenciais para medidas e tem mais esse daqui que são medidores para colheres medidores também para pitadinha de sal que a gente utiliza também, ele serve muito principalmente esse pequenininho aqui mas esse aqui é a mesma medida de colheres outra coisa também que eu já estava precisando de comprar é esse pincel aqui eu não tinha então até uma pessoa já havia me indito para mim comprar um desse que a gente utiliza bastante e eu ainda não tinha comprado então já estava na minha lista de compra já então agora eu não vou precisar porque eu já tenho e essas colheres gente para mexer que também veio junto então eu tenho já bastante coisa que veio só nesses presentes da Regina então um beijo para a Regina fiquei muito feliz com esses presentes então muito obrigada se você ainda não conhece o canal da Regina entra no Youtube digita Regina Pagan clica no nome dela se inscreva no canal clica na cruzeitinha e marque a opção para você estar recebendo todas as atualizações do canal dela e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto